Eu sou a Melissa e vim aqui hoje para falar de negócio com vocês. Alguém aqui também é da área de negócio? Duas pessoas? Interessante. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, antes de começar. Eu venho atuando há 22 anos na área de tecnologia. Eu já fui técnica, já trabalhei com desenvolvimento, com banco de dados, com produção, com redes. Já passei por tudo. E daí, em algum momento, a vida me trouxe para a área comercial. Foi uma sucessão de coincidências e eu me vi na área comercial. E daí, apaixonada como eu sou por tudo que eu faço, eu comecei a ler muito a respeito. De negócio, de como fechar negócios. E isso foi me levando muito para o lado de planos de negócio de TI. E, nos últimos quatro anos, eu venho atuando nessa frente no Serpro. Eu sou funcionária do Serpro. O Serpro, inclusive, no passado, tentou, de várias formas, iniciar um processo de elaboração de planos de negócio, de estruturar melhor os seus negócios, sem sucesso. E a gente só conseguiu fazer a roda girar, felizmente, modéstia à parte, depois que eu entrei e assumi essa área. Inclusive, a minha área foi promovida, ela foi levada para uma área mais estratégica da empresa, agora, neste mês, no início deste mês. E esse trabalho que eu venho fazendo é um trabalho um pouco diferenciado de qualquer outro autor que vocês vejam por aí no mercado. Eu trouxe um pouquinho dessa realidade da TI que eu vivi na vida prática e trouxe isso para o planejamento de negócio de TI, para os planos de negócio de TI. E é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje. Obviamente que, assim, eu fiquei muito preocupada no sentido de trazer muita informação e, de repente, passar do tempo. Mas, por outro lado, eu também falo muito rápido e eu posso ficar preocupada com o horário correr muito e acabar sobrando tempo. Mas daí, se for o caso, no final, a gente bate um papo. Mas eu trouxe aqui, de acordo com os meus ensaios, informações suficientes para a gente ficar aqui nesses próximos 40, 50 minutos. Pode passar. Bem, uma coisa que é engraçada, e lá no SERP eu vivo muito isso, é que, quando você fala de tecnologia e negócio, você fica meio que confundindo uma coisa com a outra. Lá no SERP é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem o seguinte, poxa, eu acabei de ter uma ideia de uma nova tecnologia. Eu vou criar um ambiente, vou jogar na produção e vou fazer tal coisa. E vai vender para caramba. E a pessoa afirma isso, assim, baseada no sei no quê. Mas as pessoas acreditam, porque, como a tecnologia em si é muito interessante, as pessoas acreditam que vai vender. Mas, espera aí, o que eu preciso levar em consideração quando eu tenho uma tecnologia, quando eu estou criando uma tecnologia ou implantando uma tecnologia em uma empresa, em relação a negócio? Então, assim, são perguntas diferentes que a gente faz quando a gente quer tratar uma coisa e outra. Então, essa questão é bem importante. O que é tecnologia? Quais são as perguntas que a gente faz? Quais são os usos possíveis dessa tecnologia? Ela vai ser útil para alguém? Qual vai ser a percepção de valor do usuário dessa tecnologia? Essa tecnologia... Por exemplo, se eu desenvolvesse o supra-sumo da segurança da informação. Eu desenvolvi uma ferramenta 100% segura. Todo mundo sabe que é impossível. Mas, assim, vamos supor que eu fiz isso. Só que, em termos de desempenho, eu não consigo fazer algo que seja plausível, porque ia demorar tanto, de repente, o desempenho ia ser tão ruim que não valeria a pena. Então, isso é um fator importante e é o tipo de fator que a gente se pergunta quando a gente fala de tecnologia. E será que esse é o momento para essa tecnologia? Por exemplo, a criptografia existe... Todo mundo sabe aqui há milênios. Desde antes de existir computadores, existe criptografia. E a criptografia assimétrica foi criada, se eu não estou enganada, nos anos 70. E é uma tecnologia que, naquela época, talvez ela não tenha sido tão usada quanto hoje. Em termos de certificação digital, por exemplo, desde o início dos anos 2000, eu venho observando o ITI contar com um boom da certificação digital. E, até hoje, esse boom, pelo menos do tamanho que eles esperam, ainda não ocorreu. Então, assim, essa questão do momento é algo a você considerar também quando você pensa em tecnologia. Por outro lado, quando você fala de negócio, você fala de viabilidade. Ou seja, será que é possível criar esse novo negócio? Será que eu vou ter demanda para esse negócio? Será que eu tenho impeditivos? Eu tenho pessoal com o perfil necessário para criar esse negócio? Então, os fatores oportunidade, viabilidade, são questões que você tem que considerar. E qual seria o meu posicionamento no mercado se eu criasse esse negócio? Então, você precisa olhar os concorrentes. Tem vários fatores e a gente vai tratar um pouquinho disso aqui mais adiante. Mas vocês perceberam a diferença entre tecnologia e negócio? Será que a tecnologia vai virar um negócio? Será que não vai? Como é que é isso? Pode passar. Bem, tecnologia, eu não preciso definir aqui, mas, assim, o negócio, só para enfatizar, o que ele vai ter que considerar? Concorrentes, fornecedores, fatores econômicos financeiros, tendências, fatores técnicos, clientes, qual seria o público-alvo desse negócio, fatores legais. Muita gente esquece de olhar para esse fator, mas, quando a gente está falando de negócio, de tecnologia, a gente pode ter questões aí, ou a falta de normatização, ou o excesso, a gente está vivendo um período em que tudo está se construindo ainda, principalmente em termos jurídicos. Então, assim, é um fator importante, porque esse fator, inclusive, pode impactar nos resultados do seu negócio de TI, no caso. E fatores ambientais, por exemplo, se eu criar um determinado negócio num país que está num determinado momento político, eu preciso levar isso em consideração? O meu público-alvo tem dinheiro? Como é que estão os juros desse país? Então, assim, tudo isso você tem que considerar. São muitos fatores quando você pensa num negócio como um todo. Bem, qual que é a diferença de modelo de negócio e plano de negócio? Eu quis desambiguar isso aqui, quis mostrar para vocês o quanto uma coisa é diferente da outra. Porque eu estou vendo, hoje em dia, muitas pessoas que querem pensar em negócio, pensar em negócio rápido, e acabam, às vezes, pecando um pouco. Porque o que é um modelo de negócio? A gente tem visto muito se falar de Canvas, aquele Canvas do Osterwalder, o Business Model Canvas. E muita gente acha que, ao esquematizar um Canvas, você já tem um negócio, já pode sair vendendo. E não é bem assim. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. O modelo de negócio, que é o que o Canvas representa, é um esquema. E esse esquema, ele demonstra a forma como se entrega e se captura valor no mercado. E o objetivo dele é só isso, é só fazer essa demonstração. Plano de negócio, por outro lado, é algo muito mais detalhado. É um planejamento, e um planejamento documentado. Ao final da elaboração de um plano de negócio, você sai com um documento muito complexo, um documento multidisciplinar, onde você vai ter fatores jurídicos, econômico-financeiros, técnicos, eu vou aprofundar um pouco mais adiante. Mas qual é o objetivo de você fazer um plano de negócio? É subsidiar a tomada de decisão. Seja essa decisão de um investidor que quer apostar, que quer investir no seu negócio, seja a sua diretoria, como no caso do CERPRO. Eu trabalho na criação, na elaboração de planos de negócio lá, para subsidiar a diretoria com informações sobre vou aprovar e criar esse negócio de fato ou não. Então, esse que é o objetivo. Planos de negócio de TI. Quando a gente analisa e os autores, como eu falei agora há pouco, eles tratam o tema plano de negócio de uma forma muito genérica. Você pode comprar um livro plano de negócio e querer criar um negócio de tecnologia da informação. Você vai ter dificuldade. Porque a tecnologia da informação tem peculiaridades que só cabem à própria tecnologia da informação. Então, se você não levar isso em consideração, o seu plano vai ficar meio furado. Porque, assim, você acha que, quando você elaborar um plano de negócio, o seu diretor ou o seu investidor, ele vai querer ler o plano de negócio na íntegra? Não. Ele vai querer visualizar um resumo daquilo ali e esse resumo vai despertar várias perguntas nessa pessoa que vai tomar a decisão sobre o seu negócio. E, na hora que você for confrontado com essas perguntas, você tem que estar preparado para respondê-las. E é por isso que o desenvolvimento do plano é tão importante. Porque, se você não fizer, se você fizer só um canvas, na hora que vier uma pergunta, você vai gaguejar, você não vai saber responder. Eu garanto isso para vocês. Então, quando você pega um autor de plano de negócio qualquer e tenta usar a estrutura de documento que ele propõe, em se tratando de um plano de negócio de tecnologia da informação, você não vai saber nem por onde começar. A pesquisa de mercado, que é um fator primordial na elaboração de um plano de negócio, é preconizado por todos os autores, todo mundo concorda com isso, inclusive eu, seja para TI ou não. Só que, na própria pesquisa de mercado, para TI, especificamente, existem fatores que você tem que considerar. Porque, se eu estou querendo fazer uma pesquisa de mercado e olhar os meus concorrentes, ou tentar identificar o meu público-alvo, comparando um determinado serviço com outros serviços, no caso dos concorrentes, mas, no caso, com outros serviços que sejam similares, eu tenho que levar em consideração todas as diferenças envolvidas. E, quando falamos de tecnologia, podemos ter um mar de diferenças. Eu não posso comparar a laranja com a banana. Então, a pesquisa de mercado tem que delimitar muito bem quais são as características, mesmo quando são serviços idênticos. Às vezes, um nível de serviço, um detalhe que mude totalmente o preço, o seu preço com relação ao preço dos concorrentes. Então, tudo isso você tem que considerar. Outro fator que é importante a ser considerado quando falamos de plano de negócio de TI é a questão da gestão de TI, no contexto do negócio. Porque, assim, eu posso ter uma ideia fantástica. Eu vou criar, vou desenvolver um determinado software que vai resolver um problema que todas as empresas hoje têm. Só que, se eu não fizer a gestão adequada desse software, se eu estiver provendo ele como serviço, por exemplo, e eu não fizer uma gestão aderente à minha estrutura de custos, os custos esses que eu previ na precificação desse meu serviço, eu vou poder ter custos mais altos do que os que foram previstos e, de repente, vou ter um prejuízo ou não vou ter o resultado que foi planejado inicialmente. Então, a gestão da TI pode naufragar toda uma ideia fantástica. Então, isso precisa ser considerado e é o que os outros autores de sistemáticas de plano de negócio não têm em mente, porque eles fazem uma sistemática bem genérica. Existem fatores também interessantes em termos de tributação e precificação de serviços de TI. Por exemplo, alguns serviços de comunicação, alguns serviços de rede ou de valor agregado de rede, eles se confundem com a comunicação. Então, quando é comunicação, é uma determinada tributação. Quando é um serviço, um valor agregado a uma rede, é uma outra tributação. E isso vai impactar, porque a diferença entre uma tributação e outra é muito grande. Então, tudo isso você precisa considerar também. Outro fator que é importante, a questão dos riscos. Quando eu estou falando de tecnologia, eu preciso levar em conta que, se, por acaso, o meu plano A do meu plano de negócio falhar, espera aí, eu já investi, eu tenho recursos de TI envolvidos nesse meu negócio, que eu poderia adotar para um outro plano, um plano B desse mesmo serviço, ou um serviço um pouco diferenciado. Mas, se eu estou falando de um ambiente, de um servidor, um ambiente Linux, Windows, eu posso aproveitar esse ambiente para um outro serviço. E isso pode ser considerado. Ou, de repente, um outro modelo de negócio. Eu estou vendendo de uma forma que eu estou vendo que não é muito viável, o mercado não está recebendo muito bem esse meu modelo de negócio, eu posso redesenhar esse modelo, tentar uma outra forma e ter mais resultado. Tudo isso pode ser tratado nos riscos. Você precisa elencar os riscos no seu plano de negócio. E a questão também que é fundamental na TI é a questão do cronograma. Não adianta você fazer um plano de negócio de TI sem ter muito bem desenhado, depois que a operacionalização do seu negócio estiver vigente, quem vai fazer o quê e em quanto tempo. Quando eu falo aqui prazos, eu estou falando não só da primeira roda girando, em quanto tempo a pessoa me entrega aquilo que foi previsto, mas também em termos de acordo de nível operacional, que seria já a roda girando mesmo. Pessoal, estou indo muito rápido. Está indo tudo bem? Vamos lá, então. Pode passar. Uma coisa que eu acho interessante é que, como eu estou atuando nessa frente, eu acabo ajudando muitos amigos, até familiares, que me falam assim, poxa, eu estou com uma ideia fantástica, eu quero fazer um plano de negócio e preciso de ajuda. Estou sabendo que você trabalha com isso. Como é que eu começo? A pessoa acabou de ler um livro inteiro de plano de negócio e não sabe como começar. Então, vamos lá. Como eu não posso mostrar todos os passos aqui, porque eu ia extrapolar o tempo, eu vou mostrar pelo menos os primeiros e os principais. Então, o primeiro passo é a questão da descrição do produto ou serviço relacionado ao seu negócio. Parece trivial. Nossa, óbvio que tem que começar com a descrição. Só que, quando você fala de tecnologia da informação, as pessoas confundem as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava tratando de um plano de negócio sobre infraestrutura como serviço e haviam pessoas envolvidas nesse grupo de trabalho e algumas pessoas, em termos até de definição, elas estavam pensando em virtualização de centro de dados e não na estruturação de um serviço, da prestação do serviço e infraestrutura como serviço. Então, eu comecei a perceber que havia problemas conceituais na mesa. Então, é preciso que você comece com uma descrição e essa descrição vai servir como um alinhamento do entendimento entre todo mundo que vai estar envolvido na elaboração desse plano de negócio. Porque plano de negócio, sim, é um trabalho multidisciplinar. Ninguém aqui é obrigado a entender de economia, de finanças, de questões jurídicas. Então, você precisa agrupar especialistas, às vezes até um amigo, alguém que entenda, alguém de contabilidade. Você precisa agrupar todo mundo para trabalhar, para te ajudar a desenvolver essa ideia. Porque a gente, que é da tecnologia, a gente pensa só a tecnologia. E a gente precisa pensar no negócio como um todo. E essa descrição inicial, para você começar o seu plano de negócio, ela também te ajuda a ter foco. Porque, como a elaboração do plano de negócio é algo iterativo, toda revisitação que você faz ao seu plano, de repente, com um achado novo que você vai agregar ali naquele documento, você precisa validar se isso está aderente com a ideia inicial do negócio. Porque, senão, você começa a desdobrar em outras coisas, perde completamente o foco, e aí você não vai ter um negócio plausível no final. Às vezes, você quer atender todas as necessidades do cliente, mas, às vezes, o cliente só precisa que você atenda a uma determinada funcionalidade, a uma determinada necessidade que ele tem. Então, te ajuda a manter o foco. Essa descrição, como eu falei no início, ela vai te ajudar na pesquisa de mercado, na hora de você comparar o negócio que você está querendo criar com o mercado. Então, tudo isso parte da ideia inicial. Inclusive, antes de você fazer todo o detalhamento técnico desse negócio, você, em cima da ideia inicial, já consegue disparar a pesquisa de mercado, até para você ganhar tempo. E, com isso, com essa descrição, você consegue paralelizar. Então, eu descrevi. Eu já posso, por exemplo, consultar alguém do jurídico. Eu posso pedir ajuda para um amigo, para um advogado e tal, alguém para pensar os termos jurídicos desse novo negócio, por exemplo. Então, a partir dessa descrição, você consegue paralelizar, envolver todo mundo que é necessário. Pode passar. Bem, o passo dois para você começar um plano de negócio de TI é fazer, sim, a pesquisa de mercado. Não há um padrão, um template para você fazer essa pesquisa. Você precisa identificar, por exemplo, se os clientes têm realmente a necessidade daquela tecnologia, daquele negócio que você está desenvolvendo. Então, é um fator de viabilidade importante. Você precisa consultar os concorrentes, você precisa identificar os fornecedores, se for o caso. Então, a depender do tipo de achado que você encontra, esse achado vai te direcionar para uma outra pesquisa que não estava prevista inicialmente. Então, é impossível você pensar em um template de pesquisa de mercado. Isso varia muito. Então, você se coloca como investigador. Eu vou achar tudo que for possível sobre um determinado negócio. Agora, um fator que eu acho muito importante, que é importante compartilhar com vocês, é que, quando a gente olha para os concorrentes, a gente vê muitos erros e acertos. Acertos no sentido, assim, até de contrato. Você pode aproveitar até algumas cláusulas contratuais dos seus concorrentes. De repente, ele já, através de erros, no caso, ele já cometeu algum erro que não foi previsto no contrato e que, de repente, ele recebeu uma multa contratual por algum motivo. E aí você não precisa ter que receber a multa para você perceber que você precisa incluir essa cláusula contratual no seu negócio. Então, você copia aquilo ali. Então, a partir dessas experiências todas, você vai trazendo isso para o seu negócio também. Você pode fazer, na pesquisa de mercado, pesquisa online. Você pode fazer contatos remotos com pessoas que você conhece ou não. Em alguns casos, eu ligo para algumas empresas, alguns fornecedores, e não digo que eu sou do Serpro. Ou, quando eu estou fazendo algo para algum amigo ou parente, às vezes, eu fingo que eu sou um fornecedor. Tem várias estratégias que você pode adotar. Até em engenharia social, você consegue alguma informação, algum segredo industrial de alguma empresa. Em alguns momentos, até isso é necessário para a gente trazer o máximo de informações. E você também pode fazer visitas. E aí, no caso, não tem muito como fingir que você ser o que não é. A partir dessa pesquisa, você vai documentar e analisar todos os achados. É importante você duvidar de certas fontes de informação. Um caso que eu estava lendo recentemente é sobre o Kindle. Para eles criarem o Kindle da forma que ele existe, se basearam, quer dizer, nas primeiras versões, não na forma como ele existe hoje, se basearam em uma pesquisa que dizia que um leitor, ao segurar um livro, ele posiciona a mão de uma determinada forma. Então, nas primeiras versões do Kindle, os botões eram disponibilizados de uma forma que essa pesquisa subsidiou, que essa pesquisa indicou. Só que, ao longo dos anos, na prática, eles foram vendo que não era da forma como a pesquisa indicava. E era uma pesquisa séria, era uma universidade americana e tal. Então, o que eles foram percebendo? Que as pessoas esbarravam no botão, mudavam de página sem querer. E aí, o que eles acabaram fazendo? Eles criaram um laboratório interno com leitores voluntários, ou não, não sei. E essas pessoas ficavam lendo e eles observavam a forma como essas pessoas seguravam o livro, ou o Kindle, no caso, e foram aperfeiçoando o negócio deles, o produto deles, de acordo com a realidade. Então, por mais que a gente tenha que buscar informações do mercado, da internet, de onde quer que seja, e trazer esse conhecimento, você tem que duvidar das fontes de informação. Mais adiante, eu vou até falar um pouco dessa questão de você estar revisitando o seu plano de negócio, revisitando os objetivos, seus objetivos de negócio. E isso faz parte dessa iniciativa que eu recomendo bastante. E, como eu já falei, envolver especialistas, sempre que necessário. Não só para pesquisa de mercado, mas, ao longo da elaboração de um plano de negócio, é sempre importante você envolver. A não ser que você queira, sim, meter a cara e, de repente, fazer uma contabilidade, fazer um cálculo de retorno sobre investimento. Isso depende também da sua disponibilidade. Mas eu recomendo envolver especialistas, sim. Bem, essa aqui é uma foto da sistemática, que, como eu falei, eu não posso apresentar para vocês na íntegra, porque a gente não teria tempo. Mas, assim, ao terminar a elaboração de um plano de negócio, você teria um documento com essa estrutura. Esses seriam os tópicos de um plano de negócio de TI. A primeira caixinha seria a proposição do novo negócio, ou seja, a descrição desse negócio. O que você quer entregar de valor para o mercado. Isso de uma forma mais superficial. A segunda caixinha, à direita, é delinear a proposta técnica, ou seja, é o detalhamento técnico, incluindo todos os recursos, todas as configurações, especificações. Vão constar nessa proposta técnica. A arquitetura, todo o detalhamento. Depois viria esboçar a situação mercadológica. É importante frisar que a primeira e a terceira caixinhas, elas correspondem aos dois primeiros passos que eu disse para vocês. Então, primeiro você vai ter a descrição do negócio, depois eu vou pesquisar o mercado e vou documentar todos os achados relevantes dessa pesquisa de mercado. E esses dois tópicos, por que eles estão aos extremos da proposta técnica? Porque eles vão mexer na sua proposta técnica. Eles vão impactar, vão alterar a sua proposta técnica. Então, quando você concluir essa descrição e essa situação mercadológica, você vai ter uma versão final, digamos assim, da sua proposta técnica. E, a partir da sua proposta técnica, você vai conseguir desenvolver o detalhamento das características econômico-financeiras. E, ali dentro, eu vou ter todos os fatores de custo que eu considerei na precificação do serviço ou produto envolvido nesse negócio. Eu vou ter as questões tributárias, a forma de precificação, o modelo de negócio, o próprio modelo de negócio está inserido dentro desse tópico do detalhamento das características econômico-financeiras. Então, cada tópico desses aqui, como vocês podem ver, eles englobam várias informações. Elaborar um plano de aquisições baseado na proposta técnica. Então, se eu vou ter que usar recursos que eu não disponho, eu vou ter que prever a aquisição desses itens. Só que, quando eu falo aquisição, de repente, dá a entender que eu vou ter que investir dinheiro na prática. Só que, quando a gente chama aqui aquisições, a gente quis dar uma visão um pouco mais genérica. Eu quis dizer mais no sentido de investir, mas poderia ser tempo, por exemplo. Eu vou ter que investir o meu tempo nesse projeto. O meu tempo custa. Eu acredito que o de vocês também. Então, é um investimento o nosso tempo também. Isso precisa estar previsto em termos de inscrição, em termos descritivos e em termos de prazo também. Depois, a gente vai para gerenciar riscos, que, como eu falei, é fundamental. Você precisa ter um plano de mitigação dos riscos relacionados ao seu negócio. Então, se, por exemplo, eu criei ali no meu plano de negócio um indicador. Se em seis meses eu não tiver o retorno esperado do meu negócio, eu vou, como previsto, se for o caso, eu vou mudar a minha estratégia, o meu modelo de negócio com relação a esse meu negócio. Então, isso tem que estar previsto ali na sua gestão de riscos. A parte dos aspectos jurídicos, que, como eu falei para vocês, a gente tem que olhar os contratos dos concorrentes todos, tem que tentar identificar toda a legislação envolvida relacionada a uma determinada tecnologia. Isso tem que ser considerado e tem que estar refletido nos contratos que você vier a firmar uma vez que você estruture os seus negócios. Relacionar as necessidades de parceria, se for o caso, delimitando a atuação de cada um, delimitando prazos para essa atuação. Então, as atividades têm que estar muito bem firmadas, bem descritas, com prazos, com papéis, com tudo. Então, você tem que detalhar tudo. O detalhamento de um cronograma, e aí é um cronograma mais amplo. Esse cronograma tem que demonstrar o seguinte, eu tenho uma ideia, que é o objeto desse plano de negócio. Em quanto tempo eu faço esse negócio chegar até o mercado? Em quanto tempo eu consigo vender? E quais são as atividades que eu preciso cumprir para atender esse tempo? E colocar um detalhamento também de tempo de cada uma delas, obviamente, demonstrando o total depois. E, ao final, elaborar um sumário executivo, que é isso aí, esse resumo, esse sumário executivo, que vai ser levado para um investidor, para uma diretoria, para alguém que vai aprovar esse seu plano de negócio. Ou não. Então, é esse sumário. E aí, muita gente pensa assim, poxa, por que não começa pelo sumário? Porque você não vai conseguir gerar um resumo do que você não sabe. Então, você precisa desenvolver todos esses tópicos até você chegar ao sumário executivo. Uma observação também importante é que, apesar de eu ter colocado esse cronograma ali, que é um cronograma para operacionalizar o serviço, para fazer valer o negócio, eu costumo trabalhar também com um plano de trabalho, que é um plano de trabalho relacionado ao desenvolvimento do próprio plano de negócio. Por quê? Como eu falei para vocês, envolvam especialistas. Então, se você vai contar com a ajuda de um contador, por exemplo, para fazer os cálculos econômicos financeiros do seu plano de negócio, você precisa ter um tempo, ter um tempo limite para ele fazer isso para você. Ou, por outro lado, eu vou tratar ali mais adiante, a depender do tempo que eu preciso, do tempo que eu tenho disponível para levar o negócio até o mercado, eu não vou poder desenvolver todos esses tópicos. Então, eu vou ter que ter uma visão do que vai ser possível ser desenvolvido no tempo que eu tenho. E aí você vai ter que decidir. Eu corto isso, eu faço aquilo. Então, é importante você ter esse plano de trabalho do desenvolvimento do seu próprio plano de negócio. Pode passar. Bem, a elaboração do plano de negócio, como eu já falei, vai gerar um documento. E esse documento, ele precisa ser atualizado. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa que diz que todas as previsões, quer dizer, de todas as previsões de médio e longo prazo, apenas 15% delas se confirmam da forma como elas foram previstas. Então, é importante você planejar para você criar um novo negócio? É importante você fazer um plano de negócio? É importantíssimo. Só que não faça um plano de negócio e cruze os braços, porque você precisa se reinventar com relação ao mercado. O plano precisa ser o tempo inteiro reavaliado, repensado. A pesquisa de mercado tem que ser feita constantemente. Então, não crie só o plano de negócio. Atualize, dedique-se a ele. Então, como eu já falei, é um processo iterativo. Você está sempre revisitando, assim como os processos de desenvolvimento. Nessas iterações, é muito importante você manter a coerência, porque tudo que você trouxer de novo pode impactar em outros tópicos. Então, você precisa ter essa visão de coerência. Então, você vai ter que reler, perceber todos os impactos de um novo achado que você trouxe para o plano. Você precisa manter sempre atualizados, desde a primeira versão, indicadores e evidências de oportunidade. O que é isso? Qual é o tempo de retorno do investimento? Como eu estou em termos de competitividade com esse negócio? Como eu fiz essa pesquisa de mercado? Eu enviei um formulário eletrônico para um grupo de pessoas, que seria um público-alvo previsto para esse meu negócio. Então, a partir disso aí, você vai gerar indicadores e você pode anexar essas evidências, pode e deve anexar essas evidências ao seu plano de negócio. Identificando a demanda, que é o próximo tópico, todos os diferenciais, tomando cuidado com comparações de serviços ou produtos que não são idênticos, como eu já falei. Isso precisa estar bem comprovado. Indicadores e evidências de viabilidade também. Essa viabilidade, ao meu ver, da minha experiência, ela pode ser técnica, jurídica ou econômico-financeira. Eu posso ter um negócio fantástico, mas pode ter uma lei que me impede de prestar um determinado tipo de serviço. Uma lei estadual, uma lei federal, ou pode ter uma questão técnica que me impede. Eu tive uma ideia fantástica, mas existe um impeditivo técnico. Isso precisa ser numerado. Porque, assim, na prática, às vezes, quando você não identifica a viabilidade, esse fator da inviabilidade, ele pode ser superado. Então, assim, quando eu vou fazer um plano de negócio, não é porque eu percebi algo, um problema, um obstáculo, que eu vou desistir do plano de negócio. Na verdade, eu vou enumerar todos os fatores de inviabilidade e vou ver se eles são superáveis ou não. É isso que eu aconselho. Porque, em vários momentos, a gente acaba encontrando uma saída. Mas é importante você pensar em tudo isso. E, às vezes, só para frisar, nessa parte econômico-financeira, pode ser que você perceba que o seu negócio é inviável em termos econômicos-financeiros. Mas, por uma questão estratégica, você pode querer colocar seu serviço ou produto no mercado da mesma forma. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar renome. Eu quero mostrar o meu produto. Então, assim, às vezes, um fator de inviabilidade não inviabiliza totalmente o seu negócio. Depende da sua estratégia. Em termos de estratégia de negócio, tem alguns itens que eu já falei, que seria assim, você tem que ter sempre em mente qual vai ser a sua unidade de medida de comercialização, principalmente em se falando de tecnologia. Porque a precificação do seu serviço vai se basear nisso. E nisso, baseando-se nessa unidade também, você vai ter que ter uma visão da sua capacidade em atender uma possível demanda que você tem identificado. Você tem que ter, baseado nisso também, uma visão de escalabilidade do seu produto ou serviço. Então, essa unidade de medida é uma informação muito valiosa. E você pode aprender como definir essa unidade de medida olhando para o próprio mercado. é uma possibilidade. Às vezes, inclusive, você olha para o mercado e vê no mercado exatamente o que você não quer fazer. Isso é interessante também. Bem, como eu já falei, você tem que estar sempre revendo o seu modelo de negócio. No caso da elaboração, que seria a primeira versão do seu plano, seria o modelo de negócio original. mas, conforme você vai revisitando o seu plano de negócio, você pode ir mudando esse seu modelo de negócio. A questão do preço. Em tecnologia da informação, às vezes, o nosso preço não se baseia simplesmente nos custos envolvidos. Muitas vezes, o preço está relacionado ao valor que você agrega. Então, se, por exemplo, você desenvolver um software que vai automatizar uma determinada atividade de uma organização, o quanto essa organização deixou de gastar fazendo essa mesma atividade de uma forma manual, tem que ser considerado na hora de você precificar. Então, por exemplo, eu não vou simplesmente, para precificar, dividir todos os meus custos pela minha capacidade. Eu vou considerar um valor agregado. e esse valor é intangível. Isso você precisa avaliar. E uma forma de fazer isso é olhando para os concorrentes. É importante também, eu também já falei sobre isso, você ter uma visão prática de questões não previstas. Então, assim, quando você repensa a sua estratégia de negócio, você precisa olhar para o mercado e identificar coisas que você não previu e aplicar isso no seu plano de negócio. Gente, eu estou indo muito rápido até aqui, tudo tranquilo. Se não, alguém levanta a mão. Vamos lá. Pode passar. Bem, eu também já adiantei esse tópico, que é a questão do tempo. eu tenho que fazer um plano de negócio, eu preciso desenvolver todos aqueles capítulos que eu mostrei aqui para vocês, mas eu só tenho um mês para fazer isso. É possível? É. Eu gosto muito de ver aquelas palestrinhas do Shinya Shik, não sei se alguém aqui já viu, e ele costuma dizer o seguinte, que não existe atalho para o sucesso. Então, assim, se você quer criar um negócio hoje de TI, a minha dica é faça um plano de negócio, porque não só vai te ajudar a visualizar todos os fatores do seu negócio, como você vai ter um documento que vai ser o seu cartão de visita, você vai poder usar ele para atingir os objetivos que você quer. Alguém vai aprovar aquilo ali em algum momento, ou não, depende da forma como você for fazer. Mas, assim, o fator tempo é muito importante, e nem sempre a gente vai ter o tempo de desenvolver todos os tópicos necessários da forma ideal. Então, como eu já falei, você precisa fazer um plano de trabalho. Quanto tempo eu tenho? O que eu vou poder fazer? Quais são os tópicos que eu vou poder atender nesse momento? Então, você gera uma primeira versão e depois você vai aperfeiçoando isso. E essa forma de fazer entregas mais menores, de acordo com o seu tempo, e depois ir aprimorando, está muito aderente com o processo ágil. E é a forma como eu gosto de trabalhar. É muito melhor você entregar algo mais rápido, no menor tempo, mesmo que a entrega não seja ideal, e depois você vai aprimorando. Pode passar. Pessoal, vocês querem fazer um intervalo de cinco minutos? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Não? Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Nossa, eu falo muito. Deixa eu correr. Ótica de negócio aos seus projetos de software livre. Bem, por que eu estou aqui em um evento de software livre hoje? Eu fiz uma análise no mercado, não só brasileiro, e identifiquei os principais modelos de negócio usados por projetos de software livre. e eu vou apresentar isso para vocês na tela seguinte. Mas, assim, o que eu preconizo muito, não só para projetos de software livre, mas também para empresas em geral, as empresas de TI, o que está faltando? Olhar para o mercado, olhar para os concorrentes, ter um plano para o seu negócio. As empresas estão colocando serviços e produtos aí no mercado e estão falindo. Por quê? Porque elas não estão se planejando, não estão olhando para fora. A empresa acaba olhando muito para dentro. Ah, eu vou reduzir custos. Olha para dentro e vê uma forma de reduzir custos. Mas, espera aí, será que se eu olhar para o mercado e, de repente, desenvolver um pouquinho mais a minha entrega, o meu negócio, eu não vou ter um resultado maior e daí eu não vou precisar reduzir custos? Então, assim, você olhar um pouco para fora ajuda muito e as empresas estão falhando nisso. Então, a minha proposta para o público de software livre é essa. Ao criar um projeto de software livre, pense nesse perfil de negócio. Então, você, por que não criar um projeto de software livre já dizendo aonde você quer chegar? Eu vejo, como eu falei para vocês, eu venho atuando na TI há 22 anos. Lá nos anos 90, eu ainda estava na faculdade, eu interagia com algumas pessoas dos Estados Unidos, porque eu trabalhava numa empresa que fazia esse tipo de interação com o exterior, e eu me lembro, eu nem sabia o que era software livre direito naquela época. E eu via pessoas que estavam se dedicando a projetos e com um monte de expectativa, a pessoa dispensava o tempo dela e ficava contando com um retorno, de repente, até financeiro que não vinha. E aí a pessoa contou com aquilo ali e, de repente, se vê passando aperto, o filho sem dinheiro para pagar a escola do filho, umas situações meio malucas. Por quê? Porque não se pensou previamente no projeto como um negócio. Então, a minha proposta é essa, que vocês demonstrem os objetivos de negócio dos projetos de vocês. E, para isso, seria necessário criar um perfil de negócio, um profissional voltado para estar o tempo inteiro analisando o mercado. Se realmente esse projeto vai ter um valor para o mercado. Pode passar. Como eu falei, aqui são os modelos de negócio mais usados nos projetos de software livre. o mais utilizado seriam os serviços profissionais, ou seja, eu... Como que eu falo? Eu atuo ali naquele projeto de software livre, eu desenvolvi um know-how muito grande relacionado àquele produto ou serviço, àquele software, e aí eu vou vender os meus serviços, seja um treinamento, seja um suporte, seja uma empresa fazendo isso, como a Red Hat faz, que presta suporte. Você tem também empresas que proveem o software como serviço, e aí, assim, o projeto de software livre anda da forma como deveria ser, mas eles criam uma frente de prestar esse software como serviço e captar a receita disso aí. Existe um modelo open core, ou seja, o core do software é aberto e vende-se apenas plugins ou funcionalidades para agregar valor a esse core que continua aderente ao projeto de software livre. Tem a opção de software proprietário que você cria uma versão similar àquele software sob a licença GPL, mas sem as libraries e sem o código fonte GPL, eu crio parecido e essa frente parecida que capta dinheiro do mercado. E tem um modelo traficante, que é aquele modelo que você cria o projeto de software livre, você desenvolve tudo aquilo ali, os seus clientes começam a adorar aquele software e, de repente, você abandona o projeto e vai ganhar dinheiro. É basicamente a mesma ideia do traficante, que dizem por aí que os traficantes tentam te fazer viciar na droga e depois te cobram por ela. E as minhas sugestões aqui, que eu vejo para os projetos de software livre. Vocês poderiam, ao criar um projeto de software livre, criar uma plataforma de ensino à distância. Eu estou vendo muita gente ganhar dinheiro com isso. Então, eu sou especialista em uma determinada linguagem, em uma determinada frente de TI, eu crio vídeos, ensinando outras pessoas a atuarem nisso e vou captar dinheiro com isso. O projeto de software livre caminha como deveria ser. Outra opção, crowdfunding, que está na moda. Uma das características de crowdfunding que eu gosto muito é que você pode fazer com que as pessoas que estão doando dinheiro, elas recebam algo específico em troca dessa doação que ela faz. Que seria, por exemplo, eu poderia desenvolver um software e para essas pessoas entregar o suporte de grata vitalício, de graça vitalício. Então, é uma opção. Você pode casar alguns modelos de negócios diferentes usando crowdfunding. Concursos. Concursos aqui, no caso, de pesquisa e desenvolvimento ou de negócios mesmo. A partir do momento que você tem um plano de negócio bem documentado, você vai ser candidato a ganhar um concurso, diferentemente de outras pessoas que não se preparam tão bem. Então, com um plano, você não só conseguiria participar de um concurso relacionado a negócio, como você poderia levar o seu plano de negócio para uma aceleradora. Eu não tenho muito perfil de negócio, de colocar em prática, de gerenciar a empresa, mas, assim, você pode pegar o seu software e entregar para uma aceleradora que ela pode te ensinar como fazer isso ou pode entregar o seu projeto para uma terceira parte que faça isso por você. Da mesma forma, fundos de desenvolvimento e pesquisa, o que está por trás disso? Por trás dos fundos de desenvolvimento e pesquisa, que poderiam gerar receitas para você manter o seu projeto de software livre, estão investidores. Esse dinheiro está vindo de algum lugar. E são essas pessoas que investem, que têm esse perfil de negócio, que estão subsidiando isso. Mas, assim, se eu não quero me envolver com o negócio especificamente, eu vou aderir, de repente, a um fundo de desenvolvimento e pesquisa. E também, com a posse do plano de negócio, você pode ir diretamente aos investidores. E eu garanto para vocês que, com o impacto de você mostrar um documento bem estruturado, bem embasado, com pesquisa de mercado para os investidores, eles vão querer, talvez, investir no seu projeto. Mas eu tenho visto, como eu falei para vocês que eu ajudo alguns parentes, amigos e tal, com a sistemática de plano de negócio, eu tenho visto que a receptividade é fantástica. Usando essa sistemática que eu desenvolvi, muitas pessoas ganharam concursos, conseguiram investidores, alguns até privados e tal, para colocar os projetos em prática. Porque, se você está investindo o seu tempo, se você está captando o conhecimento, sim, mas você está investindo o seu tempo, e por que não desenvolver um modelo de negócio que você mantenha todas as características de um projeto de software livre, mas também receba uma remuneração por isso, ou receba algum valor por isso, que não precisa ser necessariamente dinheiro. e tudo isso pode ser planejado. Pode passar. Gente, era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou deixando aqui meus contatos. Se alguém quiser se aprofundar mais ou me enviar dúvidas por e-mail, se for o caso, eu estou à disposição. E aqui agora, eu não sei se eu ainda tenho tempo para dúvidas, provavelmente não, eu falo muito. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.